Música E devemos aplaudir um homem que nem este, que luta para que a nossa tradição não morra. Música Olá, é hora de sertaneja raiz, aqui na TVS São Carlos. No moda de viola de hoje, gravado no Vilar de Alvorada, o especial Duplas Inesquecíveis, com algumas das muitas duplas que ficaram eternizadas na música sertaneja. Vamos recordar Caçula e Marinheiro, Peão Carreiro e Zé Paulo, Josemar e Joselito, Tuta e Tota, Mensageiro e Mexicano e Simão e Sabino, com vídeos à maioria do Viola Minha Viola da TV Cultura. E para começar, Caçula e Marinheiro, a dupla precursora do sertanejo romântico. Uma das raríssimas duplas em que um dos cantores é sanfoneiro. Orlando Bianchi Alcaçula, paulista de Rio Preto, nascido em 20 de janeiro de 1934, e que aos sete anos de idade fez sua primeira apresentação tocando sanfona na rádio local. Gravou dez discos de 78 rotações no trio Irmãos Souza e Caçula. E Benedito Brás dos Reis é o marinheiro, goiano de Piracanjuba, nascido em 11 de maio de 1929. Gravou dois discos na dupla Brasão e Marinheiro. Caçula e Marinheiro gravaram seu primeiro disco em 60. Na carreira, que durou até 80, foram uns 40 LPs, além de mais de dez discos de 78 rotações e compactos. Ambos faleceram com 55 anos de idade. Marinheiro em 84 e Caçula em 89. O único registro em vídeo da dupla é a sua participação no filme de um cover do Mazarope, Máguas de Caboclo, de 70. Vamos ver? Caçula e Marinheiro cantando Meu Regresso. Olha só! Vai saudade, vai bater noutro lugar, vai saudade, vai bater noutro lugar. Já voltei pra minha terra, desta vez eu vou ficar, para matar a saudade da minha terra querida. Aqui estou de regresso, contente e cheio de vida. Vim abraçar os meus pais e também os meus irmãos, me rever o meu amor pra matar minha paixão. Vai saudade, vai bater noutro lugar, vai saudade, vai bater noutro lugar. Já voltei pra minha terra, desta vez eu vou ficar, não me saia da mente, tua beleza sem fim. Tua pracinha modesta, as flores do teu jardim. Por isso terra querida, ter se amado onde nasci. Já não suportava mais, me perdiçando e deitei. Vai saudade, vai bater noutro lugar. Vai saudade, vai bater noutro lugar. Já voltei pra minha terra, desta vez eu vou ficar. Já voltei pra minha terra, desta vez eu vou ficar. No final deste programa, vamos falar um pouco mais de caçulo e marinheiro. Agora, uma dupla de um paulista e um paranaense. Manoel Nunes Pereira, o peão carreiro, nasceu em Mirasolândia, em 6 de setembro de 1932. E Luiz Escatambulo, o Zé Paulo, nasceu em Cambé, em 28 de janeiro de 1943. Peão Carreiro vinha de várias parcerias, a mais bem sucedida com o Praense, aliás, dois renomados compositores. Em 84, surgiu a dupla Peão Carreiro e Zé Paulo, que durou nove anos. Depois da separação, Peão Carreiro cantou com o Praiano, voltou com o Praense e fez dupla com o Sampaio. Faleceu em 99, aos 66 anos de idade. Já o Zé Paulo teve uma breve parceria com o Tinoco, reside em Maringá, no Paraná. Peão Carreiro e Zé Paulo gravaram cinco LPs, e já no primeiro, um dos maiores sucessos da dupla, a música autoral Porta do Mundo, que vamos ver agora. É de um Viola Minha Viola, de 90. Peão Carreiro é o mais alto. Olha só. Peão Carreiro é o mais alto. Assim, eu me fiz cantador, sem nenhum professor horror, aprendi a lição. São coisas divinas do mundo, que vem no segundo a sorte mudar. Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar. Tem versos que fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz. Tem versos que fala e canta, o mal se espanta e a gente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar. Por muitos lugares passei, mas nunca pisei em falso no chão Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão O destino é o meu calendário, o meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar É a luta de um velho talento, vivindo por dentro sem nunca alcançar É a luta de um velho talento, vivindo por dentro sem nunca alcançar Outra dupla de paulista com o paranaense Osmar José Biazotti, o Josemar, nasceu em 13 de março de 42 Em Itápolis, a cidade natal do José Fortuna Com um primo, gravou um LP em 76 Milton Soares de Lima, o Joselito, é de Cornélio Procópio A dupla Josemar e Joselito se formou em 78 E gravou o primeiro LP em 79 Nesse ano, ganhou o segundo lugar no segundo festival De música sertaneja da Rádio Record de São Paulo Com a música Derrante de Ouro, de José Fortuna e Carlos César A dupla gravou mais dois LPs e se separou em 83 Depois o Josemar cantou com a sua esposa Raquel Eles residem em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo E Joselito cantou com o compositor José Vitor Dupla que gravou um disco em 94 Joselito reside em São Paulo Vamos ver Josemar e Joselito cantando a toada Despertar do Sertão É de um viola, minha viola de 80 Joselito, a primeira voz, à direita no vídeo Olha só A barulheira incessante da cascata Um sabiá cantando alegre lá na mata O sol que nasce por trás dos verdes montes Unindo a terra com o céu no horizonte A natureza sempre alegre e bem festiva Num prazer ruidoso e comunicativa Nos arvoedos com a música dos ninhos Forma um poema à beira do caminho Ai, 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 ai Despertar do Sertão Ai, 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 ai Vença minha mãe, vença meu pai, bom de irmão Já é manhã As sales e namoradas Falam de amores no alto das ramadas O caboclinho, lixeiro, deixa a palhoça Pega a lanchada e vai cuidar da sua roça A caboclinha, ação bonita é o coração Corre toda aflita a cuidar da criação Tudo se agita em doce harmonia Assim no meu sertão começa um novo dia Ai, 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 ai Como é bonito despertar do meu sertão Ai, ai, ai Vença minha mãe, vença meu pai, bom de irmão Vença minha mãe, vença meu pai, bom de irmão Vença minha mãe, vença meu pai, bom de irmão Os primeiros discos de músicas caipiras foram gravados por Cornélio Pires e sua turma caipira em 29 Nessa turma havia a dupla Mariano e Caçula, dois irmãos de Piracicaba Mariano da Silva e Rubens da Silva Aliás, esse caçula é apenas chará daquele outro, da dupla caçula e marinheiro Na década de 30, Mariano e Caçula gravaram uns 20 discos de 78 rotações Depois o Mariano teve vários outros parceiros Inclusive o seu filho Caçulinha, aquele do programa do Faustão Para o quadro da interpretação da letra Escolhemos a primeira moda de viola gravada Jorginho do Sertão, recolhida por Cornélio Pires Primeira gravação por Mariano e Caçula No segundo lote dos discos gravados pela turma de Cornélio Pires em 29 Há muitas regravações com a letra modificada Mas aqui vai a interpretação da letra original Com o ponteio da viola executado por Fernando Ruzi Ajudai meu companheiro no meio desse salão E nós dois cantando junto, faz chorar dois coração O Jorginho do Sertão, rapazinho inteligente Numa carpa de café, ele enjeitou três casamentos Ele acabou o seu serviço, tão alegre, tão contente E veio dizer para o seu patrão Quero a minha conta corrente Jorge, a conta eu não lhe dou Pro vosso consentimento, tenho três filhas sorteiras Que eu lhe ofereço em casamento Logo veio a mais velha, você a mais interesseira Jorginho, case comigo Que eu sou a mais trabalhadora Logo veio a do meio, cheia de potê de vida Jorginho, case comigo Que das três, sou a mais bonita Logo veio a mais nova, vestidinho amarelo Jorginho, case comigo Que das três, sou a flor da terra O Jorginho do Sertão, é rapaz de pouca luma Não posso casar com as três Aí eu não caso com nenhuma Na hora da despedida, que a moreninha chora Jorge pegou seu cavalo Ensilhou na mesma hora E veio dizer para a morenada Adeus, que eu já vou-me embora De volta com o Moda de Viola Especial Duplas Inesquecíveis Resgatando a música caipira E homenageando algumas duplas Que serão sempre lembradas no meio sertanejo Agora, dois irmãos paulistas De Avaré, Osiel Guerra, o Tuta O mais velho, nascido em 30 de novembro de 30 E Gerson Guerra, o Tota Em 2 de novembro de 37 Tuta e Tota gravaram o primeiro disco em 51 Com 78 rotações Depois vieram três LPs e dois CDs Durante 34 anos, tiveram o programa de rádio Bom Dia Sertão na Bandeirantes Até 95 Tota serviu a aeronáutica E muitas vezes era substituído por outro irmão na dupla Fez pós-graduação na USP Onde apresentou em 2003 Uma monografia sobre a história da música sertaneja No século XX Tuta destacou-se como compositor Com mais de 300 canções gravadas Faleceu em 2017 Aos 86 anos de idade Um dos grandes sucessos de Tuta e Tota É a moda de viola autoral O preço da mentira Que vamos ver agora É de um viola, minha viola de 98 Com o Tota na viola Olha só Quem me vê aqui cantando Não sabe o que eu já passei Vivo no mundo penando E nunca me conformei Era noivo de uma moça Que na vida tampanei Um dia por brincadeira Veja o que eu inventei Só pra ver o que ela falava Se de mim ela gostava O noivado desmanchei Então fiz a despedida Na mão dela Na mão dela ainda peguei Sorrindo da brincadeira Pra minha casa voltei Depois que cheguei em casa Dali a pouco chegou Um homem veio dizendo Sua noiva se matou Até perdi o sentido Com aquele cor perdoído Vendo pra mim virou Correndo desesperado Na casa dela cheguei Em cima de uma mesa O meu amor encontrei Passei a noite a seu lado Noite inteira eu chorei Naquele rosto adorado Um beijo ainda deu Com ela foi enterrado O nosso anel de noivado Do seu dedo coloquei Mereço ser castigado Estou pagando o pecado Da mentira que eu preguei Agora um paranaense e um baiano Que por uma coincidência incrível Nasceram na mesma data Em 10 de outubro de 1941 Em Cambará, Hélio Granado, o mensageiro E em Jequié, Dimas Souza Sales, o mexicano Que ainda criança Se mudou para o Paraná Em São Paulo O mensageiro e o mexicano Gravaram seu primeiro disco Em compacto Em 66 E em 67 O primeiro LP A dupla atuou Na Rádio Nacional de São Paulo No programa do Edgar de Souza Por 12 anos Mas depois de 12 LPs E muitos sucessos Veio a separação em 80 Aí o mensageiro gravou 5 LPs Com outros dois parceiros Mas em 2002 Teve a volta do Dimas O primeiro mexicano A dupla residiu em Curitiba Onde o mensageiro tinha Programa de rádio em duas emissoras Ele faleceu em 2009 Aos 68 anos E o Dimas O primeiro e último mexicano Em 2017 Aos 75 anos A discografia da dupla Totaliza mais de 20 álbuns Vamos ver Mensageiro mexicano Cantando o sucesso Desconhecida Num Viola Minha Viola De 2003 O Mensageiro É o de Terno Escuro Olha só Dirigindo sempre em velocidade Porém uma tarde Alguém me avançou Notei pelo espelho Que estava me olhando E logo em seguida Ela por mim passou Era em seu carro Foi em minha frente Brincando com a gente Acenando a mão Foi mais um dilema Que eu tive na vida Ao sentir amor Pela desconhecida Que talvez brincava Com meu coração Dei sinal a ela Para escrever O seu endereço E no asfalto atirasse Carinhosamente Fez o meu pedido Sorrindo acendou Pra que eu apanhasse Eu parei o carro E contei de sair Ela foi embora E o bilhete ficou Mas nesse momento Eu nunca me esqueço Quando aproximei Do seu endereço As águas do rio O vento levou Mas ainda resta Pequena esperança Espero que ela Não me esqueceu Porque se um dia Eu estiver me ouvindo Ficará sabendo Que aquele sou eu Peço que me escreva Se estiver me ouvindo Pois seu endereço A água levou Se não escrever Ineciso estarei Jamais vou saber Com quem namorei E ela também Com quem namorou Agora uma dupla De nordestinos Edson de Mello Simão Alagoano de Batalha José Rodrigues de Arruda Filho Sabino Pernambucano De Tuparetama Nascido em 4 de junho de 47 O Sabino O Sabino foi o palestino Na dupla Palante e Palestino Que gravou um disco Em 76 Simão e Sabino Gravaram o primeiro LP Em 78 Mas com o nome De Jairo e Jânio Foram uns 10 discos E vários sucessos Em 20 anos De carreira Com um intervalo Quando o Sabino Cantou na dupla Marcos e Sabino Após a separação Definitiva O Sabino O Sabino juntou Um Simão Mineiro E o sanfoneiro Roney Formando o trio Simão, Sabino e Roney Que gravou um CD Em 2012 Sabino faleceu Em 2013 Aos 66 anos de idade Obrigado ao Márcio Arruda Filho do Sabino Pelas informações E vem aí O maior sucesso De Simão e Sabino O doutor E a empregada É de um programa Na beira da tuia De 83 O Simão é o de chapéu Vamos ver Mamãe Mamãe Eu estou gostando Da empregada E cada dia que passa Eu gosto mais Não é por ter casa limpa É roupa lavada Nem tampouco Pela comida Que ela faz A sua simplicidade Me conquistou Eu sinto que ela Sente o mesmo por mim Não importa o que ela é E nem o que sou Não quero que o nosso amor Venha a ter fim Pode me bater Pode me pisar Pode me xingar Pode me ufiar Pode me chamar De doutorzinho E a tigela Pode fazer tudo Que não me sangro Com a senhora Mas se mandar A empregada Embora Eu vou com ela Ela tem os predicados De uma doutora A pinta De uma atriz De uma atriz De pé em novela Tenho um jeito E um calmo De professora O charme De uma atriz Numa passarela Do que soma Que eu tenho Só tem valor Se ela for minha esposa Eu sou a nora Eu tenho na empregada Um grande amor De ela Eu vou jogar Eu vou lá fora Pode me bater Pode me pisar Pode me ligar Pode me ufiar Pode me chamar De doutorzinho Me atingela Pode fazer tudo Que não me sangro Com a senhora Mas se mandar A empregada Embora Eu vou com ela Em 1961 O marinheiro gravou um disco Com sua esposa Era a dupla Clarinda e Marinheiro Que tinha o caçula de sanfoneiro Mas aí ela faleceu No parto da primeira filha Então o marinheiro escreveu Uma letra de música Em homenagem a ela Cantinho do céu A canção rancheia Gravada em 1963 Tornou-se o maior sucesso De caçula e marinheiro E vamos ver Com Gilberto e Gilmar É de um Viola Minha Viola De 2014 Olha só Sei que na vida Perdi A minha felicidade Ficou somente a madura Paixão Paixão Tristeza E saudade Lá no cantinho Do céu Sei que está me esperando Aquele alguém Que foi ver Por quem eu vivo chorando A noite quando eu rezo Ela implora ao Senhor E lá no cantinho Do céu Olhar e derrumbeu o amor Senhor Se pudesse envolver pra mim Aquele amor Que há dois anos Somente foi a minha felicidade E o Senhor Para o céu alemou Hoje eu sigo meu caminho Dia mais pura espinhos Andando e vagando Da mulher Quando o Senhor Me chamar Contente eu vou encontrar Meu amor Lá no cantinho Do céu Está terminando o Moda de Viola Especial Duplas Inesquecíveis Este e outros programas estão no Youtube Veja e reveja no canal youtube.com.br Sertaneja Raiz Obrigado pela audiência E um abraço do José Ângelo Pra você E um abraço do José Ângelo 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 Pra você E um abraço do José Ângelo Obrigado.